E aí gente, tudo bem? Eu vou começar esse tutorial aqui com a cara ali, porque hoje é um tutorial diferente, como vocês já viram no título do vídeo É o Google Picks My Makeup, um negócio desse assim, que é um desafio que se eu não me engano foi o Nick Tutorials que criou E quando eu vi eu falei, ai que legal, ai eu falei, eu quero fazer também E na verdade ele consiste em que? É uma maquiagem que o Google vai escolher pra você, como? As regras que o Nick deu pra você participar é que você vá no Google e escreva a primeira letra do seu nome e do seu sobrenome Então deixa eu ir fazendo aqui já, ó, que vocês vão no Google e vocês tem que digitar a primeira letra do seu nome, I, no meu E a segunda letra do seu sobrenome, que é M, signo de Lorena e Prota As coisas que aparecem meio loucas, né? E aí você dá um espaço e bota look Pronto, é a primeira letra do seu nome e a do seu sobrenome e look do lado E você pesquisa e a primeira foto que aparecer é a foto que vai inspirar a sua maquiagem Então você tem que olhar tudo, cores, texturas, tudo que tiver na foto vai te inspirar pra sua maquiagem Eu tô até com medo Meu Deus Ah, que legal Por quê? Porque foi a foto... Gabi não chora, até Gabi tá chorando Porque foi a foto mais colorida que eu podia achar O que que eu faço com ela? Eu tô repetida Bom, como o azul, claro... gente, que bosta Não vai dar bom se não, gente Ah... O que que eu faço? Eu tô vendo muito branco, muito azul, muito vermelho Eu tô vendo todas as cores, foi mesmo Ah, me lasquei Me lasquei Eu me lasquei mesmo Jesus Tá, né? Vamos lá Não sei o que eu vou criar Vou pegar aqui minha paleta É, vamos ver o que que vai acontecer Vou prender aqui Gente, eu lasquei muito Vamos lá, né? O que eu vou fazer Tipo, menor ideia mesmo Mas vamos lá Então, querida São muitas cores Não vai dar certo isso? Vou pegar a paletinha da Katarina Hill Eu acho que eu só vou usar as cores que estão aqui, tá? Então vamos lá Como são cores primárias, praticamente Você já sabe que eu tô pegando essa daqui Ó, como... Ai, ai O legal é que eu ainda vou tentar explicar, né? Pra ver se eu acho uma lógica pra essa maquiagem Como tem muito azul Eu vou começar logo com ele Vou pegar um pincelzinho assim De precisão maior E vou pegar o azul mais escuro Olha, eu tô vendo um verde aqui também Como eu gosto da transição do azul pro verde Eu vou meter um verde aqui Ainda tem vermelho e amarelo O que que eu faço com isso? Ainda tem branco Quero chorar Deixa eu dar uma limpeza aqui Será que você não sabe mais o que fazer? Eu Vai chorar Olha, eu vou vir aqui agora com uma sombra clara E que é o branco, entendeu? E não Vai ser o branco A minha esperança É de que quando eu coloque o cílio Fique maravilhoso, entendeu? Porque o cílio sempre salva Vou botar lápis branco Na linha d'água Porque tem branco, né? Na pó Só piora, gente Como tem o cabelinho dela marrom Onde eu vou botar esse vermelho? Não pode ser na boca Não, na boca vai ficar ruim demais A água amarela já desisti, viu? Na moral A amarela vocês me liberam aí Pelo amor de Deus Vou fazer o seguinte Vou fazer uma linha d'água Preto Dei a linha d'água clara Com a linha da Do cílio preto Não sei porque eu tô fazendo Vou me arrepender Eu tenho certeza Agora Não sei o que Eu ia isso Mas aqui Esfumar Com o vermelho Mas eu acho Gabriela tá odiando Mas eu acho que eu vou me arrepender Como o cabelinho dela tem marrom Eu vou dar uma arrobalha com marrom Por favor Deixa eu esfumar isso aqui com marrom Pelo amor de Deus Na moral De todos os desafios que eu já vi por aí Bota aí pra você procurar O meu foi o mais escroto de todos A própria Niki foi bonitinho Eu já assisti o de O de Nicole daqui do Brasil O dela foi maravilhoso Era uma roupa incrível Toda branca com uma bota vermelha Eu já vi o de Isa Marotinho É Marotinho? Meu Deus Acho que é Marotinho Uma coisa assim também O dela também foi muito bonitinho Muito legal Mas eu me lasquei Sacanagem Eu tô com alergia aqui no olho Olha só Eu decidi que eu sou afrontosa Que eu vou botar todas as cores sim Porque eu não sou menina Entendeu? E eu vou fazer o que? Pensei numa coisa aqui Vou pegar o vermelho sim Que eu sou afrontosa Entendeu? Vou pegar o vermelho Vou fazer um detalhe Não quero reclamação Não quero julgamento Não quero nada A Natasha não tá tendo o vermelho aqui? Ó Tem o vermelho aqui Foi o único lugar que eu consegui botar ele Ficar muito maluco Entendeu? E aí eu dou uma aquecida Não é que eu ia pensar Que eu tava fazendo uma maquiagem mesmo Não tô usada Ai gente É carnaval Cidade Aí Eu descobri uma forma de eu conseguir usar o amarelo Deixei um glitter Vou botar glitter sim Outro jeito que eu tô papagaiada Se eu não puder fazer nem o que eu quero Melhor ele brincar Vou botar meu critinho Aqui nesse canto E aí eu vou pegar o meu glitter O Google Ele quis acabar com a minha vida Entendeu? Me dando essa imagem Mas aí eu que vou acabar com a vida dele Tá pensando que ele é melhor que eu Todas as blogueirinhas Ele deu uma fotinha bonitinha Certo? Uma fotinha Né? Não humilha ninguém Humilha quem se me humilhar Toma aí seu amarelo, Google Toma aí seu amarelo Ai, agora eu vou botar Rímel Vocês vão ver, gente Com o cílio tudo dá certo Tudo fica bom Deus não me deu de cílio em cima Ele me deu embaixo Ó, vou me aproveitar Que o cabelo dela é marrom Olha, no final deu certo Vou botar o Luiz aqui Na boca Pelo menos uma boca Pelo amor de Deus, né? Boca neutra Pelo amor de Deus Olha só Depois que ele estava praticamente pronto Eu mostrei pra amiga minha E ela falou Hummm Achei muito preguiçoso Pra quem é Isadora Pode se esforçar mais Tudo bem Eu estava sendo difícil mesmo Porque gente Pelo amor de Deus Eu peguei uma foto Que não me ajudou E aí eu fiquei avaliando Essa maquiagem Eu falei assim Olha, eu estou assistindo Foto do vermelho Estou assistindo Foto do vermelho Eu falei Eu vou voltar Eu vou voltar Porque eu sou ruim Eu vou voltar Voltei aqui com vocês E vou fazer o seguinte Vou dar um upgrade nela Porque eu não vou deitar pra esse Google Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer mais roxo Por que mais roxo? Porque eu vou descer mais o verde Mais aqui pra pálpebra Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Eu vou aqui Isso aqui O O O O delineador Eu vou descer mais o verde Porque tem roxo naquela maquiagem Tem uns detalhes Ou na maquiagem Naquela Inspiração do demônio Os roxos E roxo fica bom com verde Eu vou fazer Eu vou descer mais esse verde E agora Eu vou vir com o roxo Porque tem uns detalhezinhos de roxo E aí eu vou vir com esse roxo Eu vou acabar gostando mais dessa versão Vocês vão ouvir? Vai ficar o que? Uma pegada Beeloo Juice? Ai Mas é a vida Eu acho que eu já estou gostando mais Odeio que as pessoas estão certas Eu vou trazer vermelho pra cá E aí o vermelho com o roxo Ele casa melhor Tá bom, Natália Tá bom Você ganhou Ficou melhor mesmo Ficou melhor mesmo Vou pegar só mais um pouquinho do azul Muito melhor, né? Ai, que ótimo E agora com o vermelho O que eu quero fazer com o vermelho? Vou fazer até com o vermelho bem aberto Pra poder ver bem o vermelho, né? Vou fazer Juice esse vermelho, né? Esse batom vermelho é o do... É o Letícia de Paula É o Check No Show da coleção de Letícia de Paula Ele é um vermelho bem sangue Não tem medo, hein? Ih, caralho Já estou imaginando, Natália, assim, ó Isso! Vou pegar um pincelzinho bem fininho, assim, de delinear E aí E aí Música Assim fica o meu desafio do Google Pix My Makeup Tutorial Alguma coisa assim Gente, esse desafio foi uma grande lição pra mim Porque quando eu fiz Eu não tava satisfeita mesmo Eu tava sentindo falta de alguma coisa E aí eu terminei aqui o tutorial Gravei tudo, mandei, tirei uma foto Fiz um vídeo pra Nath Falei, miga, eu precisava ter feito mais Eu não tô satisfeita Ela fez, velho, essa não é você Você consegue arriscar mais E ela falou, eu não quero que você fique chateada Ela ficou cheia de dedo, não fique chateada comigo e tal Mas falta alguma coisa Falta um elemento Isadora E eu falei Eu senti tipo uma raiva Tipo, que merda Eu quero apagar tudo E aí eu relaxei e falei Quer saber, eu vou voltar E eu vou fazer uma versão melhor Eu vou colocar um elemento Isadora Como era um desafio de maquiagem Eu achei que fosse legal se eu levasse Pra essa coisa mais lúdica Saísse um pouco do beauty E eu tô muito feliz, miga Eu não quero que você tenha nunca medo de me dizer Se eu puder melhorar Porque isso é amizade Você falar pra pessoa Isa, você é muito maior do que isso Esfria a cabeça e faz de novo Porque isso é coisa de gente que quer fazer o outro crescer Amigo que olha e não fala nada Ou que quando ouve o outro falando Sabe, tipo, ignora E não quer crescer com aquilo Isso não é amizade Então eu tô muito feliz Eu achei que era só um desafio de Nick E foi uma lição assim pra mim Eu tô muito feliz Amiga, te amo Por você acreditar em mim E me impulsionar E me forçar a ir além Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse desafio Que foi um puto desafio Enfim, a porra, Nick Tá de parabéns Se vocês gostaram desse tipo de desafios Comenta aqui embaixo Pra mim Pra eu poder fazer Me animar a fazer outros Não esquece de se inscrever aqui no canal De dar like De compartilhar De ativar o sininho Pra você receber as notificações E... E de me seguir nas redes sociais, querida Tá bom? Que estão todos aqui na tela Esperando por você Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Porque eu amei muito Foi muito legal fazer Tá? Beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau